Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, bora lá mano, mais uma coisa aqui na Liga Pro Race, eu quero, pera aí mano, pneu duro, tentar levar até o final, vamos ver, ver se vai dar certo, vambora, vambora na correria, mas vamos lá, área largada, ano em quinto, por muito pouco, encontrei um pouco de combustível lá, mas vambora, muito cuidado nessa largada aqui, gente rodando, já teve gente rodando, um carro de segurança na pista, um carro de pancada que teve ali atrás, bom, pelo menos, não deu nada aqui, velho, pelo menos não deu nada, eu só fico fugindo ali, né, mano, muito medo de dar ruim logo na largada ali, Bora, agora é esperar esse certificado, não acho que ninguém vai parar, viu, se parar agora e colocar pneu duro, não chega até o final, vamos embora, bom, vamos lá então, ninguém parou por enquanto, como eu disse, acho que ninguém vai parar, galera, o áudio está um pouco estranho hoje, talvez, o criofenio está mais longe hoje, tá, vamos ver, fazer um teste aqui, vamos ver se vai estar ok ou não, vocês podem ver os comentários também, deixar o like, hoje já volta o modo carreira, tá, só semana não pulo os vídeos, agora vou me programar para ter, né, todo mundo em casa aí, vou me programar certinho essa semana, fechado? Vambora, mano, mais uma volta, que inferno, velho, mais uma volta com esse inferno na pista, bom, ninguém parou, né, ó, não, ninguém parou, difícil de alguém parar sempre ficar na primeira volta, difícil, vamos lá, mais uma, acho que é essa última, hein, mano, não tinha motivo nem para ficar, eita, não se ocorre, Maurício, olha aí, fica limitando ainda, já está limitando, agora liberou, a pista está liberada, badeira verde, vou tirar o carro para, balão da rua, hein, A carga da bateria está alta, vamos acionar o RS para aumentar o ritmo, e aí 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 O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 1,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 1,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. O ônibus voa de vantagem em relação ao companheiro de equipe é de 2,2 segundos. Se aду que tiver eu coloco o Breg. E ao contrário, eu vou até o final. Eu acho que eu fui muito prejudicado, eu não me liguei velho. Eu... powers na hora eu não me liguei que o... Mauricio que eu não acompanhou o companheiro de equipe com a eu Americans tinha parado. Que tinha a gente na frente com a eu Americans. Tinha�� nada metomático. Vou economizar tudo aqui. Vou só chegar mais próximo. Então a galera que vai parar agora, agora ou na próxima, pode ser que tem, porque não é que no mundo parou não. Maurício também foi bem atrapalhado, alguém segurou muito ele ali. Agora você vai entrar nos boxes desta volta. Bora, relargada. E aquele limitador já deve ter até saído já. Aqui atrás eu estou apegado, né? Não, não. E foi o Paulo Hack, meu Deus. Você acha que consegue ultrapassar? A senhora e o S para o modo de ultrapassar. Nossa diferença atrás é de 1,6 segundos. Ok, para o box, para o box, vamos ajustar a estratégia entre esta volta. De novo o 6 de car, mano. Inacreditável. Mais um 6 de car, mano. E chegaram legal ali, né? Legal se deu ré ali o Maurício, que pareceu. Porque deu ré ali, viu? Tem que mandar um pedido de punição ali. Um pedido de punição ali. Um pedido de punição ali. Ah, esqueci, mano, merda, o pneu foi errado também, vai, 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 você vai competir logo na saída, sai, sai agora. Tomei punição, o pneu é errado, é fácil, hein, mano. Mano, por enquanto não teve corrida, acho que não teve uma volta, ou teve uma volta apenas por aí. Festival de sempre de caro hoje. É, talvez se eu não tivesse parado, mas aí não teria como saber, né, se eu tivesse parado no segundo sempre de caro, estaria indo com o pneu vermelho, poderia parar agora, pneu duro para ir até o final. Poderia ter colocado o pneu duro na segunda parada? Poderia, mas... Acabei ali sendo punido, e aí buguei todo, mano. Olha, que corrida complicada, mano, mais uma volta. Quer saber? Mano. Não! Tá de brincadeira comigo, né, mano? Vai, agora! Uma das posições eu cumpri, eu acho, uma outra não. Ah, vou colocar o pneu duro para ir até o final, né, velho? Parar de novo, perder o quê? Uma posição? Ah, hoje é aquelas corridas aqui. Eu só faço ele. Não tenho mais nem pneu daqui a pouco, né? Segurar o certificado mais uma vez, aí eu coloco o médio de novo. Ai, mano, que tensa. Alguém liga para o box? Fala para segurar os pneus que eu já usei. Esse amarelo, esse amarelo está novo, tem uma voltinha apenas. É, que complicado, hein, mano? É, que complicado. Ó, o pneu duro eu não tenho mais. Acabou. Nem baseou, velho. Eu tenho o médio. Novo que eu digo, né? Novo, novo, só o médio. Vamos lá, de novo. Ó, acho que se ele entrar em quatro safety cars é recorde. Quatro safety cars é recorde, hein, mano? Será? Tivemos um recorde batido hoje? Safety car nessa volta. Safety car nessa volta. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. Mantenha a posição até a bandeira verde. Mantenha os pneus quentes e não pode ultrapassar até a linha de cronometragem. De novo está atirando, hein, velho? Nossa. Pedaço de carro, mas sem safety car. Bateira verde. Maldava, né? Se não, o duro está frio. Foi com o líder, hein, mano? O líder, olha. Corrida hoje não está com os... Os que estão com os carros bons, hein, mano? Os hitos do Caixa them Tradução. Tivemos que, galera, vamos lá, mano? Vamos lá. 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 Meu Deus do céu. Mais três voltas agora. Deve avisar agora, né? Que vai sair. Daqui a pouco avisa, né? Que estamos aqui para trás. Mas, no primeiro passar pelaquela cura, fizer o contorninho ali, já vi. Fez mais um. Quanto pegar o meio do S ali. Se ele for entrar agora, né? Que eu acho que deveria acontecer, né, mano? Não vai entrar no símbolo, velho. Agora vai. Estive no S ali, ó. Agora sim. Safety car vai entrar nessa volta. Quando o nome de nos preparar para voltar à corrida, o carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O carro de segurança vai entrar nos boxes nesta volta. Bandeira verde, bandeira verde. Estamos correndo de novo. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Há uma alagada ali. Nem vi se ele chegou a bater em mim ou não, olha o Fernando. Essas ônibus não saem pra porra nenhuma, né velho? Tem que chegar muito, mas muito colado ali. Nossa, meu Deus, vocês viram essa? A pista está liberada, bandeira verde. Agora vamos rolar o sentical, vamos rolar o sentical, vamos rolar. Virtual, uma pancada, hein mano? Foi uma pancada e pegou exatamente o Maurício, que fase do Maurício. Corredinha complicada, hein mano? A bandeira amarela listro vai terminar, mantém o ritmo até a bandeira verde. VSC terminado, espera a bandeira verde. Nossa, foi de mau tempão aí, mano. Nossa, foi éleve, não wakei que tem nada de controle. Para que a bandeira verde dente, vai chorando lá. Colbeza assim, só para que você ven de happenes. Semida febrosa, forte, 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 forte powiffé. Aproveite aqui. Amarela listro vai ficar láadsachada. Amarela listro vai ser quando cal straps. Minha preso e individual videos. E aí, não oInter para usar a bandeira. Mas부ante de incämicina que... Do magnetsuncinha que vLabo, Éprodução no frito Americans intuition e pintura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mergulhei para dividir a curva ali, mantive na linha. Sinceramente eu não sei, velho. Olha que eu perdi muito tempo com a Williams ali. Olha como abriu já o Nula. Eu até posso ter forçado um pouquinho por causa disso, né mano? Está perdendo muito tempo. Mas na maldade não foi não. Está ultrapassado. Eu nem sei se foi muito erro meu também, né? Porque eu me tentei manter o máximo fechado ali, né? Mas se foi, claro. Ele vai pedir punição. Vou tocar ideia com ele, pedir desculpa. E acontece, né? Às vezes o top de correr acontece. Vamos embora. 21ª, total de 29 voltas. Não sei se eu vou pedir alguma punição também. Talvez contra o Maurício, aquela ré que ele deu. Mas eu vou tocar ideia com ele. Para ver o que aconteceu. É, não vai dar para chegar no mundo não, hein, mano? O português está voando ali. Acho que está com o pneu melhor que o Mel também, viu? Cuidado. Acho que você vai começar a perder a aderência dos pneus logo. A diferença com o carro da frente é de 4,1 segundos. Às vezes ele tem alguma punição. E eu acho que eu tenho também, né? Acho que eu tenho 5, se eu não me engano. Se não tiver 10, hein? Ele está com o pneu tudo gasto. Os pneus do carro adversário já rodaram 13 voltas. O tempo na última volta foi de... 32,7. Você está 8 décimos por volta abaixo. Ah, gira o safety car de novo. Deixa agora não é que dá mais. O grandeco vai segurando bem ali, hein? Eu não vi, acho que não tem punição, o Nuno, não, né? Ele não tem, mas não presta atenção. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 13 voltas. O tempo na última volta foi de... 1 minuto 32,7. Você está 8 décimos por volta abaixo. É, não tem então punição. Olha aí, talvez até perca esse quarto lugar, mano. Se eu tirar os 10, eu acho que 5 eu cumpri já, tá? Eu acho que eu tenho 5. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é... O ruim que não mostra, né, mano? Ele só tem que saber punição da frente e de trás. Mas ele não consegue saber punição, nossa. A diferença de tempo para o carro de trás é de 5,3 segundos. Ele está com pneus duros gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 14 voltas. O tempo na última volta foi de... 1 minuto 34,7. Eles receberam uma punição por tempo de 10,0. Tem 10 segundos o Fernando ali. Meu, se eu tiver 5, hein? 5 eu acho que eu tenho garantido ali. Atrás de você é de 35,7 segundos. O Paulo Hac volta mais rápido aí com o seu pneu médio. Mas eu não tenho o Paulo Hac ali não, ainda. Ele está lá para o oitavo, talvez. Cuidado, cuidado. O Felipe acabou errando, olha aí, mano. Eu tenho aquela punição, estou vendo. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 19 voltas. O tempo na última volta foi de... 1 minuto 33,9. Você está chegando junto a 4 décimos do ponto. Certo, a diferença à frente é de... 1,5 segundos. E não tem punição, né? Esta é a sua última volta. Última volta da corrida. Com menos de uma frota de combustível agora, o tanque está vazio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não! Ah, mano! Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem comigo, né, mano? Olha onde o cara bate em mim, velho! Vambora! Não sei se eu ganho por causa da punição. Ganho não! Segundo, né? Fiquei! Fiquei em segundo! Tá então, mano! Ótima corrida! Quase no finalzinho deu ruim, hein? Galera, ó! Corrida mais emocionante, cheia de coisa que eu já tive. Tanto que eu não queria nem falar direito, mano! Corridaça! Mas, bom, galera! Isso aí, só ficando por aqui! Quem quiser coisar, liga pro Race Link na descrição! E é isso! Tamo junto! Valeu! Falou! Quê realmente não tem um prazer aqui! Quê realmente ainda fica? Quê realmente não tem um prazer? Eu acho que sim! Quê esse é o mega grande apoio da pela pela linguucakeln? Quêuri que inscinta isso amanации para exceeduestas.